Alme faz, alme fica Alme faz, alme fica Fica porque o barão não pode parar de crescer E porque faz nossos sonhos antigos ficaram reais Alme fez, alme faz Alme fica pra fazer muito mais Alme fez, alme faz Alme fica pra fazer muito mais Mamãe, 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 mamãe Eu vejo essa terra da gente ficando mágica Alme faz, alme fica Alme faz, alme fica E a nossa gente voltando pra frente é a nossa mais bonita Alme faz, alme fica Alme faz, alme fica Fica porque o barão não pode parar de crescer E porque faz nossos sonhos antigos ficaram reais Alme fez, alme faz Alme fica pra fazer muito mais Alme fez, alme faz Alme fica pra fazer muito mais Alme faz, alme fica Alme faz, alme fica Alme faz, alme fica E a nossa gente voltando pra frente é a canção mais bonita Alme faz, alme fica Alme faz, alme fica Fica porque o barão não pode parar de crescer E porque faz nossos sonhos antigos ficaram reais Alme fez, alme faz Alme fica pra fazer muito mais Alme fez, alme faz Alme fica pra fazer muito mais Mamãe, 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 mamãe Eu vejo essa terra da gente ficando mágica Alme faz, alme fica Alme faz, alme fica E a nossa gente voltando pra frente é a canção mais bonita Alme faz, alme fica Alme faz, alme fica Alme faz, alme fica Fica porque o barão não pode parar de crescer E porque faz nossos sonhos antigos ficaram reais Alme fez, alme faz Alme fica pra fazer muito mais Alme fez, alme faz Alme fica pra fazer muito mais E eu vejo essa terra da gente ficando mágica Alme faz, alme fica Alme faz, alme fica E a nossa gente voltando pra frente é a canção mais bonita Alme faz, alme fica 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 Alme faz, alme fica